Olá, uma boa tarde a todos. Meu nome é Rafael Ribeiro de Lima Filho, sou assessor técnico aqui da CNA e vou ser o moderador hoje no nosso bate-papo, mais essa live aqui do Sistema CNA, cujo tema é Programa Nacional de Vigilância para a Febre Afitosa, no caso aí a sigla PNEFA. Para discutir esse assunto tão importante para o país, em termos de agregação de valor, questão sanitária, a gente tem hoje aqui a presença do Francisco Olavo Pugliese de Castro e do Marcos Carvalho. Fazendo aqui uma breve apresentação deles, o Francisco de Castro é pecuarista em Mato Grosso, médico veterinário, vice-presidente da Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso, Afamato, superintendente do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, Senar Mato Grosso, presidente do BOCO 4 do PNEFA e também presidente aqui da nossa Comissão Nacional de Bovinocultura de Corte. O Marcos Carvalho é médico veterinário também e analista de pecuária da Afamato e também diretor financeiro do CRMV de Mato Grosso. Queria agradecer a presença de vocês dois aqui nessa nossa conversa, nosso bate-papo sobre o Programa Nacional de Vigilância para a Febre Fitosa e fazendo aqui uma breve contextualização, antes de eu passar a palavra para vocês, o Programa Nacional de Vigilância para a Febre Fitosa, PNEFA, tem como objetivo principal criar e manter condições sustentáveis para garantir o status do país de livre de febre fitosa e, é claro, principalmente ampliar as zonas livres da febre fitosa sem vacinação. Foi delineado um prazo de 10 anos, iniciando em 2017 e encerrando em 2026 para que a retirada da vacina fosse concluída no país. Então, um assunto bastante importante e para discutir essas questões, nós temos aqui hoje o Francisco e o Marcos. Eu vou começar com você, Francisco. Só destacando aqui que atualmente os estados do sul do país, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, além de Rondônia, Acre, parte do Mato Grosso do Amazonas, possuem aí o status de livre de fitosa sem vacinação. Então, queria passar a palavra para você, Francisco, fazer uma contextualização do que é o PNEFA, quais são os objetivos, a importância do Qualy SV. Queria que você trouxesse para a gente essas informações sobre o Programa Nacional de Vigilância contra a Febre Fitosa. E obrigado mais uma vez pela sua participação aqui com a gente. Boa tarde a todos. Eu fico muito feliz de estar aqui com vocês. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, Marcos. Um assunto muito importante, um assunto que a gente vem debatendo há alguns anos e que, para a pecuária, ela é de suma importância. Nesse Programa Nacional de Vigilância contra a Febre Fitosa, igual você bem disse, começou em 2017 e ele requer uma série de ações para que todos os estados, num determinado momento, sejam reconhecidos pela OIE como livres sem vacinação, até o momento que a gente pensa que o termo desse programa é chegar em 2026, com o Brasil inteiro sendo reconhecido como área livre sem vacinação. Então, realmente, é um programa que a gente tem que levar muito a sério, é um programa que foi constituído com muita responsabilidade, com várias ações que estão sendo implantadas pelos estados, uns estados no Brasil inteiro que foram divididos em blocos, como a gente vai ver no decorrer da nossa apresentação. Então, tem blocos mais adiantados, blocos um pouco menos adiantados e estados também que evoluíram mais rápido e menos rápido, mas o mais importante dizer é que todo mundo está empenhado em evoluir e chegar num momento de retirada e o Brasil ser reconhecido produtor de carne, leite e o seu território seja reconhecido como livre de febre afetosa, sem a vacinação. Isso vai mudar o status do país. Quando esse reconhecimento internacional chegar, a gente vai poder ter uma carne que possa acessar a maior parte dos países e ser reconhecido como uma carne, além de ter a qualidade que a gente vem fazendo cada vez melhor, a gente também tem a parte sanitária cada vez mais fortalecida. E eu gostaria que colocasse um slide inicial aqui para a gente ver o que é o PNEFA, as ações. Eu sempre digo que esse programa é um programa feito com muita responsabilidade. no início ele gerou alguma dúvida, os próprios produtores rurais, os pecuaristas de modo geral, uns entenderam rapidamente como ele ia funcionar, outros não. Então, a gente entende que quando tem uma novidade, ou embora o PNEFA não seja mais uma novidade, gera-se dúvidas. Então, olha só, nós temos esse círculo que está aí, mostra, embora esteja bem pequeno, mas são todas as ações que têm que serem feitas. São mais de 102 ações. Cada estado aí, no Mato Grosso, por exemplo, 40, a maioria dos estados 42 ações com 16 operações. Então, quatro componentes. A gente pensa que quando esse programa foi criado e depois foi abraçado por todos, ele é um programa que tem o objetivo de tirar o Brasil, de tirar a vacinação de febre afetosa no Brasil, mas não é simplesmente retirar a vacina, não é? Não teve uma conotação, olha, nós acordamos um dia e resolvemos parar de vacinar. Não é assim. Nós vamos ver durante a apresentação que o próprio Marcos vai fazer, vai fazer uma apresentação mais técnica, e como isso surgiu, como que foi criado, e o tanto que tem responsabilidade nessas ações para que nós não colocamos, para que o Brasil não seja colocado em risco, em hipótese alguma. Então, a gente sabe que existem as dúvidas que deverão ser no decorrer da nossa live questionadas. Nós estamos aqui para responder, mas adianto que é um programa com bastante consistência e que, uma vez levado a termo, não coloca a pecuária do Brasil em risco. Tem mais um... Gostaria que passasse o outro slide, que é mostrar a divisão. Estou fazendo um parâmetro bem rápido. Então, o Brasil foi dividido nesses blocos. Então, o bloco 1 já foi retirado completamente. O bloco 5 também já foi retirado. E parte do estado do Mato Grosso e da Amazonas, que está no bloco 1, já foi retirado também. Então, nós estamos à frente, junto com o Marcos e os demais estados, do bloco 4. O bloco 4 é o estado principal, o maior bloco, perdão. O bloco 4, ele agrega o centro-oeste inteiro, o sudeste inteiro, mais Tocantins, Bahia e Sergipe. Então, é um bloco muito importante, porque ele exerce uma forte influência na porcentagem de pecuária no Brasil. Então, esse bloco, a gente considera que, uma vez ele saindo do estado sem vacinação, ele vai influenciar o Brasil inteiro, porque é um bloco que faz as suas divisas, os seus limites, praticamente com todo o país. Então, nós vamos falar sobre isso, vamos estar aqui nessa próxima hora para falar sobre esse programa nacional, principalmente do bloco 4, que é o bloco que a gente está à frente e que tem as ações que estão ocorrendo, um bloco que foi subdividido, na verdade, é um bloco só, é uma palavra que a gente evita usar, mas, no decorrer da apresentação do Marcos, a gente vai voltar a falar do status do bloco 4, que, no meu ver, é o bloco mais importante na pecuária, que reflete a pecuária brasileira. Então, que todos curtam essa live, façam as suas perguntas, e eu gostaria de passar a palavra para o Marcos, para o Marcos poder também fazer uma breve apresentação aí, e a gente poder abrir as discussões. Boa tarde a todos, obrigado aí, Chico Castro, amigo aí nosso de luta. Obrigado aí, Rafael, obrigado a CNA, a CNA mais uma vez, desempenhando um papel muito importante e levando informação para o produtor rural. Então, vou compartilhar aqui com vocês uma apresentação, para a gente poder, como o Chico disse, poder discutir melhor e trazer um pouco mais de informação para vocês que estão acompanhando a nossa live. Bom, deixa eu só minimizar aqui. Bom, pronto. Então, a live de hoje é sobre o Programa Nacional de Vigilância para a Febre Aftosa, como foi dito pelo Rafael. Falando rapidamente sobre a febre aftosa, então, é um vírus altamente contagioso, então, somente uma introdução mesmo. No Brasil, circulou o vírus do tipo O, A e C, sendo que as vacinas atuais são constituídas só pelo tipo O e tipo A, já não existe mais a partícula de vírus tipo C nas nossas vacinas, que são aplicadas atualmente no Brasil. Em outros lugares do mundo, já circulou outros tipos de vírus, o SAT-1, SAT-2, SAT-3 e o AZ-1. E lembrando aí, para os produtores rurais e os amigos aí que estão assistindo a live, não existe imunidade cruzada entre esses tipos aí de vírus. Então, o animal que pegar o tipo O, se circular o vírus tipo A, ele também vai desenvolver a doença. E aí, falando em desenvolvimento da doença, é muito importante que o produtor entenda e conheça os sinais clínicos. Independente se está vacinando ou se não está vacinando, o produtor sempre tem que ter esse papel de alerta, já que é ele, seus funcionários, que estão aí diariamente com seus animais. Então, é importante reconhecer esses sinais clínicos. No caso da febre fitosa, em bovinos, primeiro aparece uma febre bem tensa nos animais, eles ficam com o pelo bem arrepiado, na sequência começa a desenvolver bolhas na língua, nos cascos, no teto também das vacas. Essas bolhas, elas estouram, liberam a etanapresa milhares de partículas virais, onde contaminam outros animais. Então, o animal está babando, está mancando, o produtor tem que estar atento e vigilante, então, para que, em caso de suspeita, comunique imediatamente o serviço veterinário oficial. Quanto antes a gente identificar alguma febre fitosa, melhor é para os produtores. É claro que ninguém deseja que o vírus circule, a gente está fazendo de tudo possível para que isso não aconteça, mas em caso de ocorrência, tem que ser comunicado da forma a mais rápida possível. Em suínos, a gente observa essas feridas aí, principalmente ali no focinho do animal, no queixo, a pata também do animal fica bem debilitada, com bastante bolha. nos ovinos, o aparecimento é mais suave, vamos falar assim. Então, a língua tem também o aparecimento das aftas, mas são também menor. E também o casco desses animais acaba que tem o aparecimento de bolha. Então, esses aí são os sinais clínicos da febre fitosa nos animais. E lembrando que acomete os animais de ungulados. Então, os cavalos não pegam febre fitosa. Contextualizando aí sobre a América do Sul, a América do Sul toda está trabalhando para se tornar livre de febre fitosa sem vacinação. Então, a gente observa aí nas cores, o verde mais claro são as áreas onde é livre de febre fitosa com vacinação, e o verde mais escuro já são áreas que já estão livres de febre fitosa sem vacinação. Com exceção da Venezuela, que a gente sabe o problema que existe lá no país. Então, é o único país da América do Sul que, na verdade, não tem um reconhecimento. Na verdade, não pode nem considerar como uma área de infecção porque não tem informação sendo repassada para a OIE em relação à Venezuela. Falando um pouquinho do plano estratégico, o Chico já falou, então, foi muito bem detalhado, muito bem desenvolvido. Tem todo um cronograma de execução sendo realizado. No Mato Grosso, nós temos 40 ações que a equipe de gestores está trabalhando. Não são 42 aqui, por quê? Porque nós não temos o aeroporto internacional e também não tem fábrica que manipula a vacina. Então, portanto, são 40 ações aqui no estado do Mato Grosso. Nos outros estados que possuem aeroporto internacional e ou fábrica, então, são 42 ações. Mas aí, tem essas 16 operações, quatro componentes. Então, mais uma vez, esse plano, ele foi muito bem desenvolvido pelo Ministério e escrito também. Então, dentro dos objetivos específicos, é aprimorar a capacidade do serviço veterinário oficial. Isso é muito importante, o fortalecimento dos serviços, essas medidas de prevenção e redução dessas vulnerabilidades. Fortalecer a parceria público-privada. Então, veja que esse plano, ele vem justamente para fortalecer essa base aí que é o serviço veterinário oficial dentro do nosso país. Então, contribuir para a modernização da defesa agropecuária, tornar o país livre de febre aftosa sem vacinação. O Chico já mostrou, né, como que está o nosso o nosso país. O bloco um e o bloco cinco hoje são reconhecidos como livre de febre aftosa sem vacinação. E os restantes, dois, bloco dois, três e quatro, livres com vacinação. Mas o Brasil todo, isso é muito importante, é reconhecido como livre de febre aftosa. Ou seja, nós não temos a circulação do vírus em nosso continente, em nosso, quer dizer, em nosso país. E aí, falando um pouquinho sobre os critérios, né, que o Mapa adotou para suspender a vacinação em dois mil e vinte e três no bloco quatro. Então, no ano passado, desde outubro ou novembro, o Mapa fez uma proposta para os estados onde ele disse o seguinte, aqueles estados que conseguiram cumprir esses critérios, eles serão agraciados, assim, com a suspensão da vacinação. Então, quais são os critérios? Número um, possuir o fundo privado. É de extrema importância aí o que os estados realmente possuem esse fundo privado. Aqui no Mato Grosso, o fundo privado contribui enormemente com a defesa sanitária e animal no Mato Grosso. Então, o fundo privado realmente é muito importante dentro desse processo. Dois, ter 70% dos estabelecimentos geolocalizados. Então, no mínimo, 70%. Três, possuir acima de 60% das ações do plano estratégico em andamento ou concluído. Critério número quatro, ter nota mínima no Qualy SV. A gente vai estar explicando um pouquinho para vocês o que é o Qualy SV e os estados não tinham que ter uma nota mínima dentro do Qualy SV. E número cinco, para o estado do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, que esses estados então estejam, tenham um programa de vigilância de fronteira institucionalizado. Justamente poder dar garantia para o Brasil, já que esses estados fazem fronteira com outros países, então, essa garantia, dessa vigilância mais intensificada nessa região. Então, falando um pouquinho do Qualy SV, o Qualy SV, ele é muito importante, o Qualy SV, como foi dito pelo Dr. Geraldo nas reuniões que nós tivemos, ele é até maior do que o PNEF, porque o Qualy SV é uma metodologia, uma metodologia que adotou bases aí do Código de Animais Terrestres da OIE, da Organização Mundial de Saúde Animal, onde ele traz aí essa avaliação do serviço veterinário e aí ele aponta, né, onde está tendo falha aí mesmo no serviço veterinário dos estados e como que esses estados podem melhorar através dessa avaliação. então aqueles estados que tem baixo risco dentro do Qualy SV, a nota mínima é a nota 3, né, os estados que tem médio risco, a nota mínima é 3,2 e os estados de alto risco, a nota mínima para pleitear a retirada da vacina é 3,4. E aí o plano de ação, o plano estratégico, a meta é atingir 100% das ações concluídas ou em andamento, né, mas no momento em que foi avaliado os estados, que foi em abril de 2022, os estados estavam com uma nota média de 79,36% das ações concluídas ou em andamento quando relacionadas ao plano estratégico. E aí, então, em abril de 2022, né, os critérios avaliados, o mapa reuniu com o bloco 4 e apontou aí como que os estados tinham caminhado aí, então, de novembro de 2021 até abril de 2022, como esses estados evoluíram dentro desses critérios e aqueles estados que conseguiram atingir as notas mínimas estipuladas pelo mapa foram agraciados aí pela suspensão da vacinação a partir de 2023. Então, no caso, quando a gente avalia ali os estados em relação à nota das avaliações do plano estratégico, todos os estados estavam acima de 60%. Então, a Bahia ali, 89, Distrito Federal, 86, Espírito Santo, 80, assim por diante. Então, ali a gente consegue observar na primeira coluna todos os estados acima de 60%. Em relação ao georreferenciamento da propriedade rural, a Bahia teve dificuldade, então, ela não conseguiu avançar, que o mínimo que o mapa exigia naquele período em abril de 2022 era 70%, e a Bahia estava com 53%, assim como o Rio de Janeiro. Também teve dificuldade nesse quesito e não conseguiu atingir os 70%, ficou com 61%. Em relação à constituição do fundo privado, Sergipe e São Paulo não conseguiram concluir essa ação a tempo, então, por isso, também foram, de certa forma, penalizados pela não paralisação da vacinação. Falando aí do Pali-SV, o programado para abril de 2022 é essa nota que vocês estão vendo aí da coluna onde está escrito programado. o esperado é o que era a nota mínima que os estados deveriam ter em abril de 2022. Então, a Bahia também não conseguiu atingir a nota mínima que era 3%, ficou com 2,6%. Rio de Janeiro também não conseguiu atingir a nota mínima que era 3%, ficou com 2,4%. Sergipe 2,3% e São Paulo 2,9%. E aí, o último critério que valia apenas para os estados que fazem fronteira aqui no Brasil, nesse caso, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, teria que ter o programa de fronteira institucionalizado e publicado. Então, esses dois estados conseguiram atingir essa meta, portanto, os estados que estão ali lá no campo, em verde, foram os estados que conseguiram avançar de acordo com os critérios do Mato. Logo na sequência, nessa reunião, inclusive, o Francisco Castro, ele se tornou presidente da comissão do Bloco 4 e aí a gente organizou, junto com o Chico, essa reunião no dia 30 de maio de 2022, foi a primeira reunião onde nós sugerimos que houvesse essa separação para poder realmente conversar de forma mais oportuna com os estados que não conseguiram avançar, que foi o estado da Bahia, Rio de Janeiro, Sergipe e São Paulo. E aí, esses estados fizeram os apontamentos, as dificuldades, o que estava acontecendo. No caso da Bahia, a Bahia explicou que, em relação à geolocalização, é um estado que possui muitas propriedades, 390 mil estabelecimentos rurais. Inclusive, a Bahia está solicitando ao mapa que faça o reconhecimento, por exemplo, uma região de assentamento, considerar aquilo como uma unidade epidemiológica e considerar todas as propriedades sendo uma geolocalização só. E aí, então, a Bahia estava com 54%, concluído, faltando aí chegar pelo menos aos 70%. E aí, a Bahia hoje tem um plano, assumiu aí, dentro da reunião, o compromisso da contratação de uma empresa privada para estar realizando essa geolocalização e estar, então, atingindo aí os 70% e mais, chegar a 100% da geolocalização, que é a meta final para retirada mesmo da vacinação e pleito para a OIE em relação ao reconhecimento internacional. Então, fora isso, a Bahia, em relação à qual a CV apontou para o mapa que demorou para chegar esse relatório preliminar para eles, isso foi já discutido, corrigido, na reunião que nós tivemos com o mapa logo na sequência. Em relação ao fundo privado, está tudo ok lá na Bahia, já está sendo recolhido, o produtor recolhe, então, no ato da emissão da GTA e tem um desconto para isso. O Rio de Janeiro mostrou as dificuldades dele em relação ao regime de recuperação fiscal, isso impede o concurso público e outros investimentos dentro do Estado, então, o Rio de Janeiro elaborou um ofício para o mapa pedindo aí para que articule junto com o Ministério da Fazenda uma situação em especial que permita a contratação para o serviço de defesa, abrir um concurso público para o serviço de defesa, como disse, uma situação especial e aí o mapa está avaliando esse pedido do Rio de Janeiro junto com o Ministério da Fazenda. Em relação ao georreferenciamento, o Rio de Janeiro disse que está aproveitando os dados do CAR e aí acredita que em breve deve passar de 70% das propriedades com o gel. o Quale-SV e o Plano Estratégico estão sendo prejudicados por essa questão da recuperação fiscal do Estado que o Estado está vivenciando e aí por isso que eles não conseguem evoluir dentro dessa avaliação. Falando de Sergipe, as dificuldades de Sergipe, em relação ao Quale-SV apontou que a supervisão de segmento desconsiderou vários avanços e eles acreditam que a nota deles deva melhorar nas próximas avaliações. Isso aí foi discutido também com o MAPA e de certa forma foi resolvido. E em relação ao fundo privado, não existe o fundo privado, existe o fundo público lá em Sergipe, mas o MAPA não considera, então o Sergipe está fazendo estudo em relação ao fundo privado. São Paulo, a dificuldade que eles apontaram em relação ao Quale-SV, eles estão fazendo um planejamento, um direcionamento da vigilância veterinária para que sejam mais assertivos, então eles sentaram aí com o MAPA, o MAPA mostrou quais eram os pontos que São Paulo poderia empreender mais energia, mais força para que avance de uma forma mais rápida, então isso aí está sendo feito agora, a partir de agora, pelo Estado de São Paulo. E sobre o fundo privado foi publicado um protopólio de intenções entre a Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São Paulo, a FAESP, Sociedade Rural Brasileira, a SENAR, para o reestabelecimento do fundo já existente, então São Paulo também está aí com muita vontade e um trabalho para que avance a partir de agora. e na sequência logo no dia 6 de junho também o Chico solicitou essa reunião com o restante dos estados do bloco 4, os outros seis estados mais do Distrito Federal e foi aí conversado e os estados então mostrou o que eles estão fazendo, então todos estão buscando melhorar a nota do Qualy SV já que o Qualy SV é uma ferramenta de avaliação do serviço veterinário que é uma ferramenta muito importante o Qualy SV ela nunca vai deixar de ser aplicado então é uma ferramenta que o MAPA utiliza e ele vai estar utilizando sempre o Qualy SV vacinando ou não vacinando é uma ferramenta que o MAPA está utilizando para avaliar e para melhorar como eu disse o serviço veterinário dentro dos estados do Brasil ações aí do plano estratégico também os estados estão aí promovendo e continuando com essas ações para que cheguem a 100% delas executadas concluídas e os estados também estão investindo no plano de comunicação voltado para o produtor rural para os técnicos funcionários das propriedades rurais e toda a sociedade levando a informação do que está acontecendo do trabalho que vem sendo feito dentro do PNEFA dentro do plano estratégico levando informação para o produtor sobre a importância da participação dele dentro desse processo e aí nós fizemos então logo na sequência no dia 21 do 6 uma reunião com o MAPA Chico quer comentar aí como é que foi essa reunião com o seu Geraldo com o Dr. Geraldo com o MAPA está muito bem explicado pelo Marcos muito bem detalhado eu gostaria de frisar que nós com relação ao bloco 4 o bloco 4 a gente trata como um bloco só e nós vamos ter que pedir o reconhecimento assim como foi conversado com o MAPA com a equipe do Dr. Geraldo como um bloco para a OIE então mesmo os estados que já vão parar de vacinar a partir de 2023 eles vão depender dos estados que ainda estarão vacinando conforme o Marcos falou a gente tem que deixar isso bem claro então o estado da Bahia Rio de Janeiro São Paulo e Sergipe estão correndo para alcançar as notas mínimas e o status necessário para poder receber a autorização do MAPA para parar de vacinar e posteriormente fazer o pedido à OIE então o que eu quero dizer é que nós fizemos uma reunião separada com esses estados embora a gente considere o bloco um só para não ficar uma reunião muito maçante porque tem muitos interesses e são 11 estados e 10 estados e o Distrito Federal então separamos para poder dar atenção a cada um e o que a gente viu foi que todos os estados estão empenhados em atingir as suas metas todos todos sabem os nós que se tem que desatar todos estão empenhados todos os atores dos estados a iniciativa privada o serviço de veterinário oficial todo mundo que está à frente dentro desses estados estão empenhados em atingir as metas o quanto antes isso deixou a gente bastante satisfeito depois fizemos uma reunião exclusiva com os estados que foram autorizados a parar de vacinar pelo mapa que são seis estados do Distrito Federal assim como o Marcos falou e posteriormente fizemos uma grande reunião que é essa que o Marcos estava falando agora com o bloco completo os 11 estados e com a equipe do doutor Geraldo do Ministério da Agricultura do Pecuário e Abastecimento do mapa para dizer olha o nosso bloco está empenhado os que já foram autorizados a parar de vacinar estão empenhados em manter a vigilância cada vez mais forte o serviço de veterinário oficial o qual a se vê melhorando as suas notas e os que ainda não foram autorizados a parar de vacinar se empenharam e tiraram todas as dúvidas com o Ministério foi uma reunião de alinhamento como o Marcos bem disse a gente tinha questões dúvidas a serem sanadas e sentamos todo mundo na mesma mesa que é uma mesa virtual hoje em dia na internet e essa reunião foi muito proveitosa porque todos os estados colocaram as suas dores o Ministério da Agricultura se posicionou bem claramente como tem que ser e assim a gente está unido em prol de um objetivo só que é de ser reconhecido pela OIE o quanto antes um bloco de livre de febre afetosa sem vacinação e isso esse slide que está aqui agora é um slide que o Marcos fez um resumo do que foi deliberado junto com a equipe do Mapa então os estados se comprometeram a cumprir os prazos e também manter o Qualy SV sempre muito fortalecido porque como bem disse o Marcos o Qualy SV é um programa que será para para sempre e não é um programa que ele não tem data para terminar embora o PNEFA ele está é um programa de 10 anos que a gente pretende levar a termo até 2026 o Qualy SV não o Qualy SV é um programa que continua até porque o serviço de veterinário oficial e a vigilância terá que ser cada vez mais forte cada vez mais fortalecido pelos estados então a gente conseguiu nessa reunião uma um caminho né uma transparência do que todos pensam não só os estados como o mapa e agora cada um está imbuído dentro do seu propósito e eu acredito que brevemente nós vamos chegar até o fim do ano aí com evolução muito grande eu quero dizer que teve uma reunião do Bloco 4 em 2021 em novembro de 2021 aonde foi apresentada uma planilha com as notas as porcentagens as notas tudo mais em abril de 2022 foi feita outra reunião mostrando a evolução de todos os estados ficou nítido de novembro de 2021 para abril de 2022 que todos os estados evoluíram todos sem exceção então a gente percebe que mesmo os estados que não não vão retirar a vacina em 2023 mesmo eles estão numa ascendência numa evolução constante e isso a gente entende que brevemente aí até o fim do ano um pouco mais um pouco menos eles consigam atingir os seus objetivos como bem disse o Marcos a Bahia tem uma uma quantidade exorbitante de propriedades rurais vamos fazer uma comparação com o Mato Grosso Bahia tem 390 mil propriedades cadastradas o Mato Grosso tem 130 mil então a Bahia é três vezes maior então os 53% que a Bahia conseguiu georreferenciar é mais do que 100% é 150% de todas as propriedades do Mato Grosso então realmente esse é um desafio que eles têm o número de municípios grandes demais mas que está sendo atacado está sendo igual o Marcos falou estão buscando o apoio de uma empresa estão buscando uma negociação com o mapa para reconhecer os assentamentos quilombolas como uma região única então a gente percebe que essa movimentação é muito importante está todo mundo imbuído no meu ponto de vista todos de parabéns e aí a gente não pode abaixar a guarda nesse momento porque a evolução que nós já conquistamos é muito importante e do ponto que nós estamos só para frente o que a gente espera Marcos agora você pode terminar aí não sei como é que está o restante dos slides já estou finalizando aqui Chico e a gente já pode abrir para as perguntas então aqui só para dizer que a equipe gestora aqui do Mato Grosso nós já estamos indo para a 29ª reunião foi constituída em 2018 o Mato Grosso então já tem uma área livre de febre vacitosa sem vacinação com certificado internacional aí 27 de maio de 2021 e a gente tem a outra área que vai fazer a vacinação em novembro agora de 2022 a última vacinação e aí em 2023 já não vacina mais então o produtor aqui do Mato Grosso já não precisarão mais vacinar contra a febre vacitosa já são 26 anos livre da doença quer dizer 26 anos sem a circulação do vírus dentro do estado do Mato Grosso então não tem mais motivo de usar essa ferramenta que é muito importante que é a vacina mas para essa situação já não tem mais utilidade porque já não tem a circulação viral né e aí a partir de 2023 lógico a partir de agora mas principalmente em 2023 substituir a vacina por outras atitudes como aí o fortalecimento da vigilância é o que o Mapa vem instituindo através do programa do Qualy SV enfim aumentar aí a biosseguridade principalmente dentro da propriedade rural então o produtor fica mais atento com a biosseguridade dentro da sua propriedade e fazer a comunicação caso suspeita de doença e aí para finalizar né então que cabe aí os produtores rurais ao serviço privado né então manter o cadastro sempre atualizado então isso é muito importante os produtores rurais aí com mesmo que pare a vacinação que mantém esse cadastro sempre atualizado então cumprir os regulamentos e normas né principalmente emissão da GTA GTA não é somente uma guia que o produtor precisa emitir a GTA é muito importante para o serviço de defesa ela é a rastrabilidade dos animais ela é garantia de que esse animal tem origem né e esse animal aí está sendo realmente é ter um arcabouço de sanidade envolvendo esses animais então a GTA é uma ferramenta de extrema importância o produtor é importante que ele saiba disso e ele sempre movimenta seus animais então com a GTA é para começar a aplicar as medidas de biossegurança dentro da propriedade né depois a gente pode estar discutindo quais são essas medidas é comunicação de serviço veterinário em casos suspeitas de ocorrência de doenças vesiculares principalmente né e aí a manutenção do fundo privado como eu disse o fundo privado ele é muito importante para para todo o estado e para a manutenção e do serviço de defesa seria isso pessoal né a minha apresentação e aí eu passo a palavra para o Rafael explicações e pela contextualização da questão nós já temos aqui algumas perguntas lembrando quem quiser participar encaminhar a pergunta pelo chat eu vou começar aqui com a questão do Rafael Mendes né de Minas Gerais na realidade são pontos que até o Francisco e o Marcos já colocaram mas eu acho que vale reforçar né Rafael pergunta né como estão as ações em cada estado no bloco 4 acho que as pendências aí com relação a Bahia e Rio de Janeiro Sergipe e São Paulo no caso da Bahia e Rio de Janeiro foi colocada a questão do cadastro e geolocalização Sergipe e São Paulo a questão do fundo privado e esses 4 estados também aí com nota não atingindo o mínimo com relação com a LSV né e o Flávio Santos da Bahia pergunta quem que faz a coordenação desse trabalho os produtores participam e aí eu passo para o Francisco responder e o Marcos também fica à vontade para complementar é só o Mapa que participa tem participação de alguma outra instituição também Francisco dentro dos estados tem a iniciativa privada através da federação em alguns estados já tem o fundo também que já é constituído e tem uma diretoria que isso a iniciativa privada está junto e também a iniciativa pública no caso eu vou pedir para o Marcos falar no caso do Mato Grosso que daí o caso do Mato Grosso vai ser exemplo para todos porque na verdade a iniciativa pública tem vários atores e a iniciativa privada tem vários atores mas participa todo mundo que é interessado e o mais importante o produtor rural ele é sim ouvido e ele faz parte através das federações então a gente entende que escutar o produtor rural é muito importante o produtor rural tem que participar desse desse programa efetivamente dando a sua opinião e também comparecendo e colaborando para que ele chegue em um bom termo que um dos atores principais e um dos que mais vão ser afetados para o bem ou para o mal a gente espera que seja para o bem que é o que a gente busca é o produtor rural no caso do Mato Grosso Marcos exemplifica aí para nós bom Chico aqui no Mato Grosso nós temos como você disse iniciativa privada e iniciativa pública da parte pública nós temos o INDEI aqui no Mato Grosso o mapa local aqui do estado do Mato Grosso e o Conselho Regional de Medicina Veterinária da parte pública da parte privada nós temos o FESA a FAMATO a ACRIMAT a PROLEITE SIM de FRIGO a ACRIMAT que é a Associação de Suínocultores e eu acho que são esses os parceiros aí da parte da iniciativa privada e o que eu gostaria de destacar é que é realmente fundamental essa união entre a iniciativa privada e a iniciativa pública aqui no Mato Grosso a gente realmente é uma equipe gestora onde a gente busca conduzir aí da melhor forma esse plano estratégico um ajudando o outro tomando as decisões em conjunto e realmente é uma equipe aí que muito unida unida e buscando aí essa melhoria do serviço veterinário oficial dentro do estado que afinal de contas é uma melhoria para o produtor rural como a gente diz quando o serviço veterinário vai fazer uma defesa ou uma avaliação numa região ele não está impedindo só uma entrada da febre cristosa ele pode estar impedindo a entrada de outras doenças aí que prejudicam o produtor então é muito importante esse serviço estar realmente fortalecido Mônica Feliciano de Mato Grosso do Sul que ela quer saber como que estão sendo fortalecidas as questões relacionadas às defesas agropecuárias e eu acho que a gente pode trazer também a discussão para as regiões hoje que fazem fronteira com outros países pensando aí no trânsito animal e retirada da vacinação então quais são os desafios que vem sendo feito com relação à defesa agropecuária e aí dando um foco nas questões dos estados com fronteiras internacionais Francisco olha Rafael é importante essa pergunta porque como a gente vem frisando o o quali-sv é a qualidade do serviço de veterinário oficial ela é muito importante e ela depende da iniciativa pública dos governos e os governos entendem que tem que para que seja levado a termo o PNEF eles tem que investir nesse nesse programa de veterinário oficial os institutos de defesa animal cada estado tem um nome também estão sendo fortalecidos e fazem parte do programa fortalecer esses institutos de defesa animal isso é iniciativa pública e a iniciativa papel da iniciativa privada nesse quesito é manter a iniciativa pública sempre é a gente sensibilizar ajudar a sensibilizar a iniciativa pública da importância de manter esses serviços uma vez que a retirada da vacina não significa muito pelo contrário não significa abandonar o rebanho igual no começo muitos disseram é muito pelo contrário agora é cuidar mais e melhor do rebanho é muito mais então tem que ter bastante fortalecimento nisso os estados Mato Grosso e Mato Grosso do Sul possuem a fronteira internacional essa fronteira realmente tem um aspecto separado dos demais estados particular desses dois estados e que tem uma legislação própria então teve que ser aprovado uma lei específica para o combate à fronteira tanto Mato Grosso do Sul quanto no Mato Grosso e isso já foi feito na Câmara na Assembleia Legislativa através dos governos então é bem traçado todos os planos e a gente espera que seja cada vez mais fortalecido Marcos completa para nós só exemplificando o que vem sendo feito aqui no Mato Grosso nos últimos anos o INDEA tem investido muito em barreiras móveis então são hoje seis caminhonetes que circulam diuturnamente a fronteira o FESA está adquirindo algumas câmeras aquelas domes nas passagens para poder justamente identificar qualquer trânsito suspeito Mato Grosso a Bolívia lembrando que a Bolívia também está nas mesmas situações que Mato Grosso já há muito tempo já não circulou vírus lá então de certa forma a gente fica um pouco confortável em relação a isso porque não está tendo a circulação ali aqui na América do Sul naqueles países que a gente mostrou mas vem tendo esses investimentos hoje o INDEA também vem trabalhando muito com drone para fazer a fiscalização ali na região de fronteira quer dizer o uso de tecnologia então o mundo vai mudando as tecnologias vão surgindo e isso vem ajudando e fortalecendo o serviço de defesa no caso aqui no Mato Grosso e um detalhe que é importante passar para vocês agora no dia 30 de julho nós teremos uma semana inteira de treinamento de simulado vai ser um simulado internacional para justamente para testar o serviço de defesa estão vindo pessoas do Brasil todo veterinários do Brasil todo são 180 pessoas vem pessoas até do exterior para acompanhar esse simulado internacional e é muito importante esse tipo de exercício porque justamente é estressar o órgão de defesa é capacitar essas pessoas que estão aí dentro dos órgãos de defesa justamente para poder desempenhar e realizar um trabalho de defesa dentro do estado eu no caso vou estar participando como representante da iniciativa privada desse simulado e eu espero aprender bastante lá tenho certeza vai ser muito aproveitoso e muito importante que o MAPA realize esse tipo de treinamento com o serviço de defesa do país certo nós temos aqui uma consideração do Demetrio Teixeira de Mato Grosso que ele coloca esse processo parece lento mas é fundamental manter o rigor pior seria ter qualquer retrocesso lembrando que nós estamos falando de um prazo de 10 anos para a retirada da vacina segundo o Programa Nacional de Vigilância contra a Febre Efitosa também tem aqui uma consideração do Tiago Rocha que é importante algumas dúvidas ainda param quanto à segurança da tomada de decisão para retirar da vacina e é importante nesse contexto aí comentar que foi uma decisão conjunta público-privada e tomada com base científica estou só mostrando a questão do rigor de todo esse trabalho que vem sendo feito e é lógico a mensuração também com relação aos indicadores que vocês mostraram tem uma pergunta aqui do Breno Nogueira de Goiás e é a seguinte é possível mensurar a melhoria da nossa imagem lá fora com essa mudança de status sobre a Febre Efitosa eu acho que vale a pena falar um pouquinho da imagem com relação à questão sanitária mas também a possibilidade de acessos a mercados que hoje compram carne no caso é carne bovina é a carne suína somente de países livre da Febre Efitosa então vou começar com você Francisco depois o Marcos faz aí as considerações dele olha é o que a gente espera a gente espera que de uma forma ou de outra a imagem sanitária do Brasil que é boa ela seja né tenha seja fomentada né melhor e que a gente possa acessar mercados que a gente ainda não acessa o mercado o mercado japonês por exemplo né paga bem e ele e ele não pra ele o japonês ele entende o seguinte se você não tem aftosa então por que que você vacina então pra ele é tácito isso aí então partir do momento que a gente deixa de vacinar e mostra pro mundo que a gente não tem problema de aftosa é o que se espera é que comercialmente a gente se posicione melhor o que a gente entende é que a lei do comércio ela é uma lei específica dela né o comércio regula tudo então o que nós estamos o que o Brasil pretende é se posicionar de uma forma cada vez melhor não quer dizer que vai retirar a vacina num dia e no outro tudo vai ficar um céu de brigadeiro e vai ficar tudo melhor vai subir o preço de tudo não quer dizer isso quer dizer que nós estamos num rumo correto e melhorando a imagem gradativamente nos esforçando pra poder manter o Brasil nos estados sanitários e de qualidade de carne principalmente tanto de bovino quanto de suíno quanto do leite pra poder acessar mercados cada vez mais exigentes isso é o que a gente espera não vai ser passe de mágica mas vai ser de uma forma gradativa é o que eu penso eu acredito que o mercado de produtos lácteos tem muito a ganhar com isso conversando com o senhor Antônio Bornelli que é o presidente aqui do Sindilate aqui no Mato Grosso ele disse que muitas vezes não acessa mercados como o México pra venda de queijos por causa dessa questão que o Brasil não é o Mato Grosso no caso não é livre de febre vitosa sem a vacinação então ele falou que pra todos produtores de queijos enfim produtos derivados de leite é muito importante ter esse reconhecimento internacional e afinal né Rafael é um reconhecimento internacional é uma chancela de que realmente a sanidade do nosso país está em outro nível e eu acredito também que o mercado dos suínocultores então quer dizer a carne suína também deva ganhar muito com esse avanço aí do estado sanitário seria isso obrigado obrigado Marcos obrigado Francisco é uma pergunta aqui na realidade minha com relação ao procedimento após a retirada da vacinação qual que é o procedimento e quanto tempo leva qual que é o prazo pra Organização Mundial da Saúde reconhecer o status aí do país livre de afetosa sem vacinação quanto tempo demora após essa retirada da vacinação e o conhecimento do ministério aqui no país Rafael depois que o Ministério da Agricultura autoriza o estado os estados ou bloco a parar de vacinar ele faz em um determinado momento o pedido a OIE pra que ela reconheça aquele bloco aquele estado como livre de febre afetosa sem vacinação a partir desse pedido a OIE a OIE tem dois anos pra fazer o reconhecimento então são dois anos de de espera pra ver como que se tudo tudo se comporta se realmente aquilo que foi desenhado é o que está sendo feito nesses dois anos vencido esses dois anos a OIE chancela e determina que aquele estado aquele bloco aquele país é livre de febre afetosa sem vacinação então por isso que é uma situação que tem um um ritmo lento mesmo e deve ser assim pra que não seja nada precipitado e mais bem organizado então o que a gente espera é que em 2023 todos do bloco parem de vacinar e que seja pedido reconhecimento da OIE e dois anos depois que vai culminar em 2026 a gente 2024 2025 perdão a gente seja reconhecido como pela OIE definitivamente como livre de febre afetosa esse é o prazo legal que tem que a OIE utiliza pra reconhecer um bloco um país um estado livre de febre afetosa sem vacinação obrigado Francisco uma pergunta aqui da Miriam Teixeira de Mato Grosso e aí Marcos vou passar essa aqui pra você nos estados com fundo de defesa como funciona o trabalho de ação em casos de ocorrência da doença o fundo de defesa ele é extremamente importante nessas ações porque o fundo é primeira coisa no caso do FESA tá lá no estatuto do FESA de todo o dinheiro que entra no FESA 50% já tem que ser separado pra indenização ao produtor mas no momento de uma emergência o FESA ele tem uma ação fundamental de ajudar o órgão de defesa a estancar o espalhamento aí do vírus vamos falar assim então ele tem o FESA ele pode como é um fundo privado ele tem muita agilidade ele tem dinheiro em caixa se for necessário contratar um avião pra levar uma amostra pra fazer exame pra detectar se é realmente afetosa ou não ele tem capacidade pra isso ele tem capacidade pra contratar pá carregadeira e mais um monte de gente pra ter aquela ação local no caso de sacrifício de animais então quer dizer o FESA ele consegue dar toda a agilidade e suporte de recurso financeiro para as ações do serviço de defesa numa emergência sanitária então a importância do fundo privado é justamente essa é poder dar celeridade e poder conter o mais rápido possível o vírus no caso de uma reintrodução e lógico depois de contido o vírus é poder ajudar na indenização dos produtores que tiveram seus animais sacrificados eu gostaria de frisar o Marcos falou do FESA o FESA é o fundo aqui do estado do Mato Grosso mas os outros estados cada estado tem um nome acho que tem um ou mais que se chama FESA mas tem alguns que se chama FUNDEPEC então os estados que tem o seu fundo não necessariamente chama FESA assim como não necessariamente o Instituto de Defesa chama INDEA INDEA é exclusivo do Mato Grosso no Mato Grosso é Iago por exemplo então mas o fundo é importante o fundo é importante por essa agilidade essa agilidade é comparada com o governo então o governo estadual o governo federal numa emergência ele tem muito mais dificuldade de ter agilidade na liberação de recursos porque são recursos que dependem de orçamentos são recursos que dependem de aprovações de leis de aprovações de congresso de assembleias então esse período que o governo tem que demora para mobilizar o recurso pode ser crucial no caso de uma emergência então o fundo é para isso o fundo ele tem um processo de contingência imediata então se por acaso tiver algum foco o fundo está ali com recurso suficiente para debelar esse foco o mais rápido possível resumo a isso tá certo nós temos aqui segundo o meu relógio quatro minutos ainda para a gente finalizar a nossa live tem bastante perguntas bastante questionamentos então acho que eu vou colocar aqui como última questão é um ponto mais para reflexão então o país está saindo de um status e eu peço que você já emende com as considerações finais de você se responder na questão então o país está saindo de um status de vacinação obrigatória para um status de vigilância com relação a febre fitosa quais os principais desafios e preocupações vocês já comentaram bastante coisa acho que vale a pena para a gente fazer esse encerramento e um ponto final aqui vocês acreditam que até 2026 o Brasil terá todos os estados reconhecidos como o livro de aftosa sem vacinação a gente falou bastante aqui do bloco 4 mas se vocês tiverem também algumas informações com relação ao bloco 2 ou ao bloco 3 seria importante para a gente finalizar essa conversa então vou começar com o Francisco um minuto e pouco aí Francisco e depois o Marcos também para a gente encerrar aqui o nosso bate-papo Olha, muito foi dito que eu lembro no começo quando foi falado da retirada da vacina muito foi dito aqui mas agora o produtor o pecuarista vai abandonar o plantel porque o pecuarista ele leva o plantel duas vezes por ano para vacinar o gado ele leva e controla o plantel ali no curral eu não tenho medo nenhum disso porque o pecuarista profissional ele vai continuar cuidando do rebanho igualmente ou mais e ele tem várias outras coisas a fazer do que simplesmente só vacinar contra a febre aftosa e tudo que ele fazia quando ele levava os animais ao curral para fazer a vacina de verbo-fitosa ele pode continuar fazendo e deve continuar fazendo tem outras vacinas tem vermífugos tem cuidados a serem feitos e tem a conferência dos animais para poder fazer a comunicação vai continuar fazendo a comunicação ao instituto de defesa de cada estado então e o serviço de vigilância oficial vai ficar cada vez mais fortalecido eu não tenho medo quanto a isso eu acho que muito pelo contrário a pecuária vai se fortalecer e quem não entender isso brevemente vai ficar fora da pecuária porque não é profissionalizado então o pecuarista profissional ele se mantém no mercado porque ele cuida do seu do seu rebanho e a gente entende isso que vai ser uma verdade e não tenho a mínima dúvida disso eu gostei demais desse bate-papo e estamos também abertos as questões que não foram respondidas Rafael depois a gente procura responder por e-mail ou por whatsapp para ninguém ficar sem resposta e dizer que é um programa feito com muita responsabilidade com prazo adequado sem sem atitudes precipitadas e que visa fortalecer a imagem do Brasil sem colocar a pecuária do Brasil em risco é essa mensagem que eu quero deixar Marcos as suas considerações sinais aí e principalmente trazendo aí para a questão do a gente vai conseguir cumprir o prazo até 2026 acho que esse é um ponto importante para a gente finalizar a conversa eu acredito que o Brasil sim vai conseguir cumprir os prazos mas isso depende muito de cada estado Rafael depende muito dessa união entre a iniciativa pública e a iniciativa privada a iniciativa privada tem que cobrar os governos estaduais para que eles realmente invistam na defesa sanitária do estado aqui no Mato Grosso o governo vestiu a camisa e realmente está buscando já adquiriu 100 caminhonetes novas para o Instituto de Defesa fez a contratação agora de 200 servidores então quer dizer precisa ter esse avanço dentro dos estados esse fortalecimento do serviço de defesa então o PNEF ele acaba querendo ou não ele é a locomotiva do serviço de defesa é o que impulsiona é o que traz recursos é o que traz realmente esse avanço essa modernização que tanto precisa e mais do que isso não basta avançar e cessar então tem que ter essa manutenção desses recursos do serviço de defesa então também a importância da iniciativa privada sempre estar aí cobrando os governos dos estados para que mantenha essas ações então a gente acredita sim que os estados devam conseguir avançar a gente é otimista em relação a isso e estamos trabalhando e mais que isso também estamos à disposição aqui dos outros estados quem quiser entrar em contato conosco aqui na FAMATO pode estar entrando e solicitando apoio enfim que a gente puder ajudar a gente está aqui à disposição obrigado o tempo foi curto nós tivemos bastante questionamento mas eu concordo que o papo foi bastante produtivo e vocês trouxeram bastante informações então Francisco em nome da CNL eu queria agradecer a sua participação e também Marcos você aí por aceitar o convite e pelas informações que vocês trouxeram para a gente e provavelmente a gente deve voltar com esse assunto mais adiante assim que a gente tiver também mais novidades novos avanços com relação a avaliação e resultados dos estados e também dos blocos então mais uma vez o nosso muito obrigado pela participação de todos e vamos encerrando por aqui e agradeço também a vocês aí que participaram enviar as perguntas é sempre importante também a participação do público muito obrigado uma boa noite a todos e nos vemos em breve um abraço tchau tchau bom dia 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 bom dia